O moleque é desejado, lança várias diferentes Na produção é o DJ Juan ZM Juan ZM Forra Taca bodinha pra trás, sacoalha Taca sacoalha, taca sacoalha Taca bodinha pra trás, sacoalha Taca sacoalha, taca sacoalha Taca bodinha pra trás, sacoalha Taca sacoalha Vai de quatro rebolando, joga bunda na pila Vai de quatro rebolando, joga bunda na pila Joga, 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 joga bunda na pila Joga, 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 joga bunda na pila Vai de quatro rebolando, joga bunda na pila Vai de quatro rebolando, joga bunda na pila O moleque é desejado, lança várias diferentes Na produção é o DJ Juan ZM Taca bodinha pra trás, sacoalha Taca sacoalha, taca sacoalha Taca bodinha pra trás, sacoalha Taca sacoalha, taca bodinha pra trás, sacoalha Taca sacoalha, taca sacoalha Vai de quatro rebolando, joga bunda na pila Vai de quatro rebolando, joga bunda na pila Joga, 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 joga bunda na pila Joga, 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 joga bunda na pila Vai de quatro rebolando, joga bunda na pila Vai de quatro rebolando, joga bunda na pila